Para! Vai, vai, mata! Chega! Chega! Acho que ela matou. Matou sim. Ainda tá em mim, né? Fodei a aranha. Tudo bem, ela já era. São selvagens! Hoje vamos morrer! Os pés! Eu falei, falei pra vocês! Falei pra todo mundo! Eu não falei dos meus pés! Ele estava falando com você dos pés. Peraí, eu tenho um plano. É mesmo? Acabei de pensar num teste perfeito. Pra ver se eles são assassinos selvagens. Beleza! Deixa isso comigo. Alex, cuida disso. Marte não faz nada. E aí? Ô caramba! Desculpe! Alex, o que você fez? Não, não, não. Não chora não. Para. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu sou só um leão bobinho. Vou fazer bobeirinho. Ô gente! Ah! Ah, Alex, viu só! Esse leão malvado assustou você. Não assustou. Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá. Mamãe te protege, olha só. Ah, eles são tão fofinhos de longe. Você é um docinho. Tão vontade de mergulhar ali no meu café. Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício! Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Apresentando Sua Alteza Real, nosso ilustre Rei Julian III, Seirodo Proclamado Senhor dos Lêmures, etc, etc, viva todo mundo! Ele tem estilo! Ele é o quê? Rei dos porquinhos da Índia? Acho que ele é um esquilo. Enfim dos gigantes bocós! Desfrutem de todo o meu esplendor! Esquilo, pode crer. É, esquilo. Agradecemos com enorme gratidão terem expulsado as forças. As quem? As forças. Elas sempre incomodam a gente, invadindo o terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros... É, parece legal. A gente só quer saber onde estão os homens. Se vocês pudessem... Lembra? Que dentes enormes você tem. Nossa! Que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós? Digam-me agora, quem sois vós? Eu sou o Alex. O Alex. E essa é a glória, o Marty e o Melman. E de onde vocês, gigantes, vêm? Hum? Nós somos de Nova York e... Gigantes de Nova York! É! 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 Esse pessoal do Sul tá cruzando membros da mesma família? Vamos perguntar pra esses tapados onde é que estão os homens? Com licença. Nós tapados temos os homens, sim. Não! Ah! Os sequelados têm os homens. Ah! Bom! Maravilha! Ótimo! Legal! Lá em cima. Os homens não são o máximo. Bem na deles. Ah! Puxa! Vocês não têm, por acaso, um vivo? É... Não! É só mortos. Também, se tivesse muito homem vivo por aqui, esse lugar não ia se chamar natureza. Não é não? Natureza? Dá um tempo aí, ô do piolho. Natureza? Tipo morando numa cabana de palha e limpando o traseiro com folha de bananeira? Quem limpa? Sujou. Sujou! Sujou! Sujou, pessoal! Sujou! Sujou! Tá vendo, Maurício? O Sr. Alex estava penteando seu amigo. É claro que é um animal carinhoso e... gentil. Como pode ter arrepio na espinha com o Sr. Alex? Olha pra ele. Ele é tão fofinho. E peludinho. Acho que ele não estava penteando ninguém, Julian. Pra mim, ele estava mais. Era provando. Ah, tanto faz. Isso não importa. Eu não ligo. Logo, colocaremos meu maravilhoso plano em ação. Nós só precisamos esperar até que estejam em sono profundo. Quanto tempo vou até te esperar aqui? Tchau. 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 Tchau.